Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo, está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online, não tem poker, blackjack, jogos de roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano! Manda sim o NZ, né? Falei, Zafa, tome no cu. Tá com a Zafa? Não, é melhor não falar não, senão o Vitor vai querer roubar mais a gente. É, não fale nem quanto apostou, Zafa. É, é melhor manter sigilo mesmo, velho. Graça, cara. Olha lá, Zafa. A família foi quebrada, pô. Não existe uma família, não. Doze... Eu quero me fechar com os cinco, Zafa. A mesma mão. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá todo mundo finalizando, Vitor. Agora fudeu. Todo mundo olha de cega pra meter no Vitor, velho. Esse cara é sujo, velho. Esse cara é sujo. Sujo, Patinho. Sujo, Marcelo. Porra, tem um doze aí. O que será que você vai fazer, Vitor, com doze? Ele vai pedir. Tem que pedir. Caralho, você tem que pedir, por quê? Olha! Derrotado com o Vitor, o Zafa. Olha só, pediu com doze. Zanfas, ô Zanfas, ô Zanfas. Zanfas. Fala o seguinte, senta na mesa e joga, pô. Aí tu perde as tuas cartas. Quer mandar na carta dos outros, é bicho? Uai, eu quero ficar aqui criticando a C, muito melhor. Aí é falda, velho. Aí é falda. Vou parar aqui, não. Por que porra, velho? Não vem defender seu dinheiro de sangue aqui, não. Por que parou com dezesseis, Cougrus? É, pois é. Olha lá, Zanfas. Por que tem cinco. Por que tem cinco. Se ele tivesse dez, eu arriscava. Ele parou com doze, Zanfas. Cobrando o cara com dezesseis, velho. Meu Deus, velho. O Bino é fácil não, Bino. Olha aí, tá tranquilo. Todo mundo ganhou da mesa. Todo mundo da mesa ganhou. Por conta de mim. Por conta de mim. Olha a carta que ia vir agora. Olha o fumo. Olha o fumo. Olha o fumo. Vamos verificar. Eu ia fazer vinte e um, mas e a mesa? E a mesa? E a mesa? E a mesa? Não, mas eu não fiz vinte e um, mas eu ganhei. Ah, não. Eu não fiz vinte e um, mas eu ganhei. Jogador, olé. O que? Olha aí, era o vinte e um do Clube E, acabou de fila da puta. Caralho, Vitor. Caralho, mansado. Eu vou te nu, velho. Nu. Era o vinte e um do cara, meu irmão. Mano, eu vou macetar. Zafo, ele só queria te derrubar, Zafo mesmo. Mano, ele é muito filho. Caralho. Todo mundo conhece, tá reclamando de quem? Zé Bussonha. Que isso, rapaz. Zafo, ele é muito filho da puta. Caralho. É muita falsidade, Moisés. Muito, certo. Ele só não fica vermelho, você tá ligado? Ele nem vermelho, é porque ele é azul. Vem a gente correndo pela boca dele, pô. Que serpente da porra. Não, e a gente fala que diabo é o cogo. Mas eu acho que eu tô começando a achar que o diabo mesmo é o vinte. Caralho. Sabe qual é a diferença aqui, ô Paulo? É que não tem como eu pedir reembolso da merda que ele fez. É, pode. Se pudesse pedir reembolso, ô Zafo. Rárcio, todo mundo ganhou da mesa e ele tá reclamando de quê? Você tá apostando em mim, Zafo? Você não ganhou na anterior? Não. Se pudesse pedir reembolso, eu acho que a mãe do Vitor tinha pedido ao pai dele. Caralho. Tinha, mô? Caralho. Ô Pati, eu não sei como a mãe dele viu e teve coragem de... Vou pedir no doze, olha aí. Obrigado, Rádio. Você pediu no treze, não vai pedir no doze? Tá vendo aí? Oi. Pede mais, pede mais. Pede mais uma. Vamos aí, ó. Pra essa conversa merda do Zé Maconha ficou... Treze? Aham. Não, agora é Zé Maconha. Olha aí. A diferença de um homem, olha aí. Tá vendo a diferença de um homem para um menino? E aí? Zafo, pior que agora ele ficou speechless. É, ué. Lógico que ele ficou speechless. Ele ficou... Calma fila pra... Viu aí, cara? Zafo, me respeita, Zafo. O teu problema é esse. É tipo você passar 30 anos com uma vagina e de repente você acorda e tem um sacão ali dentro da cueca, velho. Tá ligado? Foi assim com você? Foi tipo isso que aconteceu com ele, velho. Foi assim com você? Ah, quer dizer que a Tammy Gretti passou por isso? Não sei. Ela botou um saco? Não. Mas tem tudo, hein? Diz ele que falta 4 horas por dia. Diz ele que falta 4 horas por dia. Do nosso amiguinho, porra. Tentou da bolinha de cachorro. E aí? Ó, o dedo. Deixa o modelo fora disso, porra. Diz ele que é 4 horas de fudelança, meu amigo. Uhum. Porra, esse 3 podia vir do outro lado, né, velho? Dublia, né, Victor? É dublia essa porra aí. Dois doubles. Dois doubles. Um 2 de tempo. Cara, tô precisando dubliar também. O Binho dublia também, porra. Um 21, pesca no 13. E o Colo Wot também. Um 21, pesca no 13. Um 21, né, velho? Só vai ser uma pica bem doido aqui, mas... Tentou de rodar não... Parei... E o cartão curls sofreu, velho. Desclaro dessa mão, obrigado. Ah, gente dupla e resumpeu aos nossos. Está fazendo hora aí, velho. Goal. Pega um 17. Pega um 2, 15. Pega um 5, 15. Pega um 13. Pega um 12, 1, 2, 1. 7 para você, eles são shows. 13... 15... E... 21 para você. Tá de sacanagem! Que esse cara feliz, velho! Tá de sacanagem! Ele saiu pro tapa, velho! Saiu pro tapa! De novo, mas ele tá fazendo por bem! Tá saindo pro tapa, velho! Filho da puta! Caraca, como é que ele conseguiu isso, velho? Como é que você joga... Vinha, não tinha jogo pra vinte e um não, velho! Experimente! É isso! Quer sentar no meu lugar aqui? Não! Como? Com noventa real, Vitor! Oxe! Caralho! Eu vou fazer o que aí com noventa real? 7 e cinquenta não, velho! Caraca, velho! Você caga na gente, depois que você senta aqui... Faz um depósito aí, velho, na moral! E fazer depósito? Aonde? Pra você levar meu dinheiro? Você acha que eu não sei que você é contratado da Betano? Você também é! Mas eu sou contratado da Betano pra mostrar o jogo, apresentar e coisa... O patrocínio, Zafa! O Vitor é pra recuperar o dinheiro, né? Você é pra ficar, é, levando meu dinheiro, tudo! Olha o patrocínio, Zafa! Opa! Olha os quatro vindo aí! Zafa, coloca dinheiro e vai pro avião! Vitor! Vitor! Vai dar pra mim, Cris! Vitor! Oi! 1.308! 1.8 no avião! Robô garantido! Robô garantido, pato! Garantido! É não, Samuel! Robô garantido! Pisa! Penúltima! A hora de fazer dinheiro! Essa é a penúltima, Cassinata? É... Passar cá! É a penúltima! E a do Zafa também, você faz isso com ele! Não, Zafa, não é penúltima não, pô! Não sou fã nem na mesa aqui sentar, Zafa! Tô guardando o seu lugar! Quando você quiser se atrever a ser homem... Não é! Quando eu quiser ou quando eu tiver dinheiro? Caraca, que patada! Vai um depósito aí, pô! Zafa, o pior é que ele tá rindo de você! Eu sei, eu sei, oi! Vai um depósito aí, Zafa! Seja um homem! Eu vou ver se eu faço... Caralho, Gogurus! Pô! Pô! Porra! Eu vou ver se eu faço um depósito mesmo! Ô, Zafa! O segurança bateu no meu... Perguntou se você era meu amigo! Tá só embaixo também! Eu vou fazer um depósito mesmo! Sentar, meu amigo! Jogar sozinho e... Calma, amigo! Olha lá! Abandonar! Ô, Zafa! Volto mesmo pra outra mesa! Falar sozinho numa mesa absurda, velho! Começou a jogar... Jogar Cassino no segundo e quarto! É mesmo! Ô, 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 Zafa! Senta no colo do Binho aí pra ver se dá alguma... Despertada aí! Oxê! Poxa! 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 Imagina o Zaf que tá com 90 pontos! O Zaf que perdeu 400 aí, pô! Aqui não é poupança não, Pena! É garantia não! Poupança é fossa! Aê, Pinho! Opa! Opa! Jogador! Vitor! Esplita essa porra aí nos dois, Vitor! Esplita nos dois, Vitor! Nos dois? Nos dois, tá doido? Vai, Vitor! Nos dois tá com 20, o cara tem uns 10! Pera aí, menino! O Xcaba também já quer pregar! Deixa ele recuperar, ô Moses! Geo, geo! Geo, geo! Ô Alex, não seja cínico que você tá torcendo por ele não! Você quer que ele se foda! Ele é meu brother, pô! O cara é meu brother! Muitos anos de amizade, pô! Até no sonho você tirou 500 com o outro dele, pô! Até no sonho eu perdi dinheiro, Moisés! Pior que não, Musashi! Não foi minha torcida não, pô! Você sabe que não é! Pior que não foi minha torcida! O Voldemort não existe mais não, pô! Agora é só o brother, é família! Só a família! Ô não, Fábio! Não, ah não, velho! Por que que ele explitou um 10, velho? Porque eu ganhei 130 do lado, aí eu tô com a família! Caralho! E a amizade! Eu e a família, ô Vinho! Ah não! Não dá não, velho! E o cara explitou um 10, velho! E a família, Vinho! Cadê a família, Vinho? Meu Deus, Zanf! Ah não, velho! Em vez dele dubliar, ele explitou! Mas se tivesse dubliado ele devia o quê? O 3? Era um 13 que ele ia ter, Zanf! Aham! Mas é igual o Vito! Não dá pra saber! Mas é só o pensamento mais óbvio! O Zanf! O Vito tá se abrindo, Zanf! Você não queria falar nada, não! Oxe! Que jeito ele tá chutando, não! Eu achei nada a ver! Não! Para aqui! Eu achei nada a ver! Quando eu falei explitar os dois, nega você não, Vinho! Ai, velho! Espretei um pouquinho mesmo, porra! Tem cara do lado ali! É isso, Vinho! É isso, Vinho! Eita, otário! E agora? Botei com o dinheiro que eu cheguei, ó! Exatamente! Aí, ô Zanf! É Vinho! É Vinho, porra! Vai criticando o Vinho, a sabedoria! Demônio maior! É que o Zanf fica triste, velho! O Zanf tá amagurado! Ele não é nosso amigo, velho! Ele virou sorriso, viu? Zanf! Zanf! Nunca mais compara ninguém! Não tá mecalado! Não tá sem palavras! Isso é um pecado, Zanf! O quê? Que é pecado, velho? Comparar o Vinho ainda, porra! Vai tomar no cu! Eu não tô comparando ninguém com ninguém, não! Eu nem falei nada! Tô aqui quieto! Zanf! Zanf! Eita, vinho! Eita, vinho! Caralho! Pô, pô! Eita, vinho! Porra! Pô, pô! Zanf! Ô, vinho! E o cara sabe o que passou ali atrás, meu irmão! É outro split, o Bill! Porra! Outro split, o Bill! Tomar no cu vocês são os split, fila da puta! É isso! É isso! É isso, papai! Olha o Vinho dublendo pro empate ali! Achei! Olha lá! Zanf, tu tá com dinheiro em mim? Olha lá! Tu tá com dinheiro em mim, velho? Não! Não! Ele não quer falar, pô! Se ele falar... Ele tá com dinheiro em mim, Zanf! Ei, Zanf, tá com dinheiro em mim? Meu irmão, meu irmão, joga seu jogo aí! Eu tô jogando, velho! Batch behind não aparece porque não é pra curioso saber, não! Ah, aí! O turno das moleques começando, viu, moza? Não existe mais confiança, pô! Eu vi! Aí, se eu tivesse parado, ficado... Ia dar tudo certo! Tô com o avião da porra ali, já, velho! Sai de aí, Zanf! É, power knife tá demorando demais, mesmo, velho! Agora vai embora! Já expulsaram o cara! Agora sou eu e você, meu gostoso! Gustavão, obrigado pelo seu... Isso! Segundo ano desse subonância, meu querido! É meu aniversário! Yes! Obrigado pro segundo ano, Gustavo, só pra falar! E agora? Léo! Fala alguma coisa aí no negócio da Betano, Léo, pra gente ver se é tu mesmo! Estou de parabóis e suais! Caralho, mano! É, o Léo falou que ia jogar! Best of luck! Best of luck! Ele falou aí, best of luck! Pau no seu cu! A Bia fala aí, igual com esse RK, via! Caralho, tá lagando pra caralho, velho! Ele é do mesmo que usar! Não, tá lagando aqui a minha transmissão do cassino! PNC, zubinho, tá PNC! Ah! A configuração baixa! Dá pra brigar muita coisa naquilo! PNC, zubinho, obrigado! Tem uma carinha de rapariga da porra, né, velho? Olha pra aí! O problema é o que você tava postando no vídeo também! Tem cara de colombiano, né? É, é! Ilegal ainda mais! Que isso, velho? Que hostilidade da peste! Rapaz, o Merecio não vem mesmo, né, velho? Filho da peste! O Merecio me deu um calote, velho! Diz que já, já chegava o bicho aqui de teca! Ele fala que ele metiu tão sério, tá ligado? Tão sutil! Tão sutil, Zato, pô! Filho da p***! Caralho! Colou o pão no azul! Mas aí a gente... Jel, Jel! Enrola! Vaga pro Zafa aí! O Vitor tá em dois lugares, pô! Dá um lugar pro Zafa! Caralho! Tenta ali também não deu! O Zafa não quer jogar, pô! Quer lugar, Zafa? Quer qual lugar? Diga aí! Qual você quer que ele disponibiliza? Não, não! Eu sei que escolhe! Eu só vou apostar duas vezes! Então fica aí no back behind! Vai tomar no cu! Não pegou na aposta, tá rejeitado! Não, se ele for pra mesa, ele perde tudo, pô! Deixa ele aí mesmo! Abra um lugar aí! Por enquanto ele tá meio triste, pô, Joel! O Zafa tá meio derrubado! Ah, mano! Agora eu tô derrubado! É lógico que eu tô derrubado, Vitor! Num dia você me chama pra jogar um jogo e depois pede reembolso dele! No outro dia você vem aqui e me rouba 400 reais em 15 minutos! Não tô te entendendo não, hein! Você apostou o dinheiro em Misa? Ele ficou... Você apostou o dinheiro em Misa? Aposta essa porra aí, Zafa! Aposta essa porra aí! Aposta essa porra aí! É 400 reais, né? Foda, velho! Zafa, eu tô com você, Zafa! Em 15 minutos, Bi! Zafa, eu dubliei que é pra gente ficar com a mesma perda! Ah, B! Você vai aqui, pô! Em cima você bate configurações lá pra você dubliar, porra! Aham! Ó, aqui ó! BetpHard! Nobre minhas apostas quando jogar no topar! Você desativa! Você não é obrigado dubliar junto com o cara da mesa, não? Cadê os caras dizendo? Vai parar com o 21? Cadê? Fala aí! Acabou de feed, rapariga! Calma, bicho! Tá nervoso, bicho! Tá nervoso! O cara fala, vai parar com o 20? Que ambiente hostil! Não é! Gostei! É! Só faltou umas medas voar, umas garrafas quebradas! Empatou com o 1, é! É! Zafa! Tô com você, meu parceiro! Opa! Ó aí! Teve lugar ali, ó! Ó a cidade da peste! Zafa, aposte em mim! Pode apostar em mim! Aposte aqui, ó! No lado direito! Aham! Tá! Dinheiro! Cinco reais em cada vídeo, só pra ver a resenha! Esse bicho tá com fuleira ágil, velho! Bicho tem a cara de quem acaba com... Bicho é mão na hora, pô! Ele é do... Tá jogando, né, Bia? A Bia já passou mais dinheiro, foi? É, velho! A Bia voltou pra jogar, foi fuleira e nós de novo, a pô tá ganhando isso! Bicho tem a cara de quem termina um... Corta um jardim em menos de 20 minutos! Fute aba fora do seu disco! tá 102? Ui, papai! Fica a peste! Aí sim aí, Victor! Regaçou, ó! Fica a peste! Fica a peste! Fica a peste! Ganhou as pinha tá dando garlic! Caralho! Que lindo, SLOPP.. Que que é isso? Ata! Agora que eu vi que era no às dois, caralho! Ladão, velho! Eu vi agora essa porra! Eu só vi o primeiro Madrão, cara Zanfá, o mundo é injusto O diabo é quem não merece Quem não merece É, Zanfá Tá injusto, entenda É, oi, oi Se pensar Ele continua destruindo as pessoas, pô, ele não vai se dar bem, pô O Sarney, por exemplo, tem quase 100 anos de idade Não morre Vai ter vice-presidente, pô Olha a cara de desespero da mulher ali atrás, que virou um 3 de ouro, só É O Renan Calheiros A polícia federal invadir a casa do cara, pô, pra pegar os computadores É Que aí Negócio da porra, velho O mundo é justo, pô E eu só queria ganhar uma rifa aqui, pô, eu não consigo Tá vendo que faz coisa Tá foda, velho, o mundo é justo Tá perto da 97% Caralho, velho Tirou nas duas mãos, a probabilidade disso acontecer é muito panga, velho De 3, 3, 4, 4, ainda o filho do demônio Zanfá, eu não sei Quer ir pra mesa E os dois pára foram perfeitos, Zanfá Então, é isso que eu tô falando A possibilidade disso acontecer é muito difícil, velho Zanfá, ele ganhou muito Sabe nem R$8.400,00, Zanfá Ele ganhou o doido de carta com a força da peste, ué Esse cara tem problema na mão, velho Ele pega a mão que você tá poupando Ele é jardineiro, pô, dos Estados Unidos, mexicano, mexicano forte Os caras tem problema na mão, certeza, velho Eu tô com a grama Imagina ele dando uma surra em alguém Que bicho que você tá botando Esse pai entrega a carta Essa força Esse bicho era um macete da peste, hein Olha lá E o pior que os cabas recebem por hora, meu amigo Tá fudido Bora merda aí, ó Tomei no cu Ó Vários peixes Dubliar, pra brigar com o quê? Brigar com 10 é foda Brigar com 10 é foda, né, velho Aqui a gente para Segue pedindo, porra Ele é muito puto O que você vai fazer com 14, cara? Eu vou fazer o quê com 14? Eu vou fazer o quê agora com, sei lá Com 24? Meu Deus Vou fazer o quê com 24 aí? Enrola, filha no cu Você tá na mesa aí, porra Você tá falando o que você tá na mesa Quando eu falei Quer lugar? Dá pra brigar com 10, né, vou pedir de novo Eu sou maluco Cara, esse é o cobro, velho Nem diz o platinho, o Zampo tá gembre Ora Joga aí Você ia ganhar mesmo? 16 Ganha porra nenhuma Eu quero sentar, velho Eu vou perder meus últimos dinheiros por minha conta Dá um lugar Chega Chega de gênio maluca, velho Chega Calma, Zampo Não, não dá, não Opa, tá numa zica Tá com um mês já Caraca Não, que zica Que zica Se eu nem tô jogando Os caras que tão fazendo essas merda aí, velho O Fábio cuidava com 16 e explodiu O cara explodiu, velho O filho da peste, velho O cara, pra verdade, eu explodir, cara Eu achei que... Pô, cogro, mas você também tá com a peste É Que isso, velho Você tá pior que o Vito nessas aí, ô Fábio Que isso, cara Que isso aí, já é humilhar, pô É Mas é pra você ver o nível que você tá É, Binho, pelo amor de Deus Recupere aí, Binho Você tá aí na rua e o povo fala Caralho, tá parecendo o Vito Aí é foda Você imaginou? É foda do B.O. O fundo do poço que você chegou É melhor ser comparado ao Alex, pô Ih, SMzinha ali, ó Ô, papai Nossa, Vito, tá muito vagão, viado Meu Deus do céu, velho As asinhas desse bicho hoje tá satanizada, cara Vito, aumenta essas asinhas Se eu aumentar a asa Vai parar de chegar Deixe 10 contos Continue, continue, continue Deixa aí, deixa aí A ganância é o mal do homem Caralho, velho A ganância é o mal do homem, caralho Logo você falando de ganância Nas últimas três mãos ganhou mil contos Logo você falando de ganância Ô, Mozo Mozo Oi Caralho, cogros Morreu aqui Porra de vocês, vocês são puta, velho Pega aí, porra A internet tá morrendo Desiste, cogros Enquanto a gente lembra da carta boa Pode dar braga A blisa neta aqui não tem bronca não Agora sou eu e você, meu gostoso Renilson Tamo Não, eu resolvi já Corno da fé Aí é foda, né Desligar pro seu Quinto meio, porra Pode te fuder Será que é a China atacando o fundo em Taiwan já, velho? Ah, já começou o ataque em Taiwan, velho E é isso, os caras vão brigar mesmo, Zanfa? Cara, dá uma segurada, senhor Mumu Que vai ter muita coisa nova na Samsung esse mês, velho Vai brigar, provavelmente eles vão Quando é que a gente não sabe 15 Perdeu de ganhar, né, B? Felizmente Na BGS Dá sim, ô, ô, ô Que bichinha, dá Dá pra comprar 20, 30 pessoas 15, 70, mil 20 quilos de carne aí Rende que sua porra Mas por que que eu vou de bumper Falar de Taiwan? Vai tomar no cu? Oxê Oxê O que é isso? Se quiser ainda pior Se quiser ainda pior E chame de China Não entendi O Taiwan se considera a China E a China se considera a China O alerta chegando aí Mas eu quero nem saber do alerta Tome no cu O alerta chegou Entendeu, vó? O alerta chegou Patinho Entendi, eu quero que tome no cu também É, os dois se consideram China Só que o Taiwan é o apelido, sabe? É Mas um fala que é a China O outro fala que é a China E o outro fica falando que é a China É China, é tudo China Chegou, é puxado, porra É China Não, não, mas eles chamam mesmo Eles se acham mesmo É porque quando Férios, Zanfa? Quando os comunistas Deram o golpe lá, né? E tocaram o terror por lá O pessoal que não gostava de comunista A última resistência deles Fugiu pra aquela ilha lá Que é Taiwan hoje, né? E aí eles fizeram meio que Tipo assim Vamos parar de se matar por enquanto Aí eles falaram Vamos Aí ficou Só que o pessoal que não era comunista Falou A gente é a China E aí o pessoal comunista Falou Não, a gente é a China Aí eles falaram Então tome no cu Aí eles Então tome você E ficou assim E tá até hoje falando Vai tomar no cu Só que hoje Tá na lateral da porra Tá sinistro o bagulho Caralho Vitor tá capeste Mesmo na lateral hoje Satanás Tô roubando na história Traduziu Todo mundo entendeu Você é cara, velho Pena que você tá jambling hoje Quem? Você Eu? Como assim? Expliquei só, ué Não, explicou Tava bem demais, pô Na história Ele falou que você tá jambling hoje O problema é que tá jambling O seu único problema É ser amigo do Victor Eu só expliquei de uma forma simples Assim, meio popular Tá legal? Eu vou tomar uma explicação Ótimo Só que você tá jambling Não tô jambling Eu não tô jambling Eu sou muito doido Pronto, Zanfão Ele fala Há duas rodadas atrás Tamo junto, Zanfão Nós é brother Aí ele vai lá e splinta sete contra oito Zanfão, seu único problema é ser amigo do Victor É isso, é isso É sobre isso, velho Seu único problema, pô Aí ele vai Aí ele ganha, Zanfão Ele vai falar Tá vendo? Tá vendo? Uma corrente de rapariga Desgrastado A hora boa é essa, pô Também fico esperando Mas ele tá ganhando tudo as laterais Fazendo dinheiro pra caralho Então vai ver Nós temos que confiar mesmo, velho Isso aí é Tem que confiar, pô É gente maluca, é, velho Ele é errado Mas tem que confiar, pô É É tipo aquele maluco que dá certo Isso aí é tipo É tipo o cara, sabe É aqueles doidos, velho Você sorte e consegue, velho Sorte e segue Sabe aquela puta que consegue o velho rico Que banca ele conecta a vida É, e você já fez entrega pra mulher dessa geste aí O tatu Como é que é? Apolo diz Tão toelo Apolo diz Tão toelo Tão toelo Tão toelo Tão toelo Fábio cobril, foi Tá balutando Fábio tá uma zica da porra É, Fábio Não tô no prajuízo Não tô no prajuízo Não tô no prajuízo Tão assim Eu tenho mil e quinhentos reais Tô ganhando um milhão de lateralzinha aqui Ele não tinha vinte não, Zanfa Ele tinha dois sete, pô Não, mas se ele... Tá tendo lateral aonde, Zanfa? O quê? Tá tendo lateral aonde, velho? Ele não entendeu o sarcasmo, né? Ele é... Ele é de um... Ele é um ser curioso, né? Ele é um ser... Ele é um ser cuidadoso, Zanfa É É oriundo, Zanfa É Tá ligado quando naquelas escolas que disser que o sapo O Vitor tinha que ser dessecado Caralho Mas, pô Não é normal uma pessoa dessa, não, Vitor É muito defeituoso, pô Velho, o bicho só tá pegando dez, Zanfa Só tá pegando dez, Zanfa Fugada aí, Zanfa É mistado pra porra, velho Pra porra, mano Não, é impressionante Abismado, pô Ah, tá Você quer o Vitor ter pegado outra peste Ele pegou outra asa Meu Deus, velho Meia asa Tá foda Aqui é só torcer agora, Zanfa O que se passa na cabeça do ser humano? É o meme do Vitor Eu cheguei a cem real, bicho Voltei pra quinhentos e sessenta Isso aí se chama co Gurus Eu tive uma jogada assim também Era pra eu ganhar quinhentos reais numa mão Só que foi o contrário Ah, se fuder Que desgraça O da porra, Zanfa O pior é que isso aí não foi nem culpa sua, pô Não, eu tô aqui Ai, caralho Foda Brian botou pra fuder ali Ganha aí, pega aí Não tem briga não pra esse rapaz assim não Pega esse gemble aí Pega esse gemble aí Pronto, agora tá começando a perder 15 reais Que é um turnê